E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse aromatizador de ambiente que ficou maravilhoso, perfuma a casa toda, vocês podem fazer que é garantido Esse vidro aqui é um pedrinho de um aromatizador que eu tinha antes Aí eu fiz uma decoraçãozinha, coloquei uns estraços e uma fitinha que eu tinha aqui pra ele ficar com uma aparência mais fofa ainda, né? Se você quer aprender, então continue com o vídeo Eu vou fazer uma quantidade que caiba dentro desse vidro aqui Aqui cabe em torno de 130, 140 ml Então eu vou fazer uma quantidade que caiba aqui Esse vidro foi de um outro aromatizador, mas você pode estar improvisando com uma garrafinha de leite de coco ou com outra garrafinha que você tem em casa, você não precisa comprar Ou então você compra um frasco especificamente pra esse fim Nessas lojas que vendem essências Água mineral, eu vou usar aqui 15 ml Vou usar 20 ml de essência Eu tô usando aqui essência de lavanda, mas você pode usar essência da tua preferência 100 ml de álcool de cereais E os palitos Os palitos, pessoal, procure comprar aqueles palitos de fibra que você encontra nessa loja Essas casas de essência mesmo Ou se você não conseguir esses palitos, você pode estar comprando o palito de churrasco mesmo Que ele também vai te dar um bom resultado Eu prefiro esse aqui, porque esse aqui absorve melhor a essência, a mistura Então exala melhor o cheiro do que o palito de churrasco Mas o palito de churrasco também vai dar um bom resultado pra você Primeiro misturo o álcool com a essência Pra dar aquela explosão do aroma E depois eu venho com os outros ingredientes, no caso a água Misturo Agora sim Eu misturo a água Eu preciso de 15 ml de água Água mineral, pessoal, de preferência, ok? Misturo Essa mistura, pessoal, você tem a opção de guardar também Eu que gosto de fazer uma quantidade que fique somente pra usar naquele momento Naqueles dias e acabou Mas essa mistura aqui você pode pegar ela, tampar e deixar guardada e ir usando aos poucos Outra dica importante Essa mistura aqui, o que você pode fazer pra ela macerar melhor E soltar melhor o aroma dentro da tua casa Você coloca ela Você pega essa mistura Preparou Você tampa ela Coloca dentro do teu armário que tá escuro Deixa por 3 dias Depois você pega essa mistura novamente Você bota pra fora Destampa ela E deixa ela aberta por 3 dias Isso sem colocar no frasco Ok? Deixa ela por mais 3 dias Depois você pega mais 3 dias Fecha ela Depois desses 3 dias aberta Você fecha ela novamente E coloca dentro do teu armário por mais 3 dias E depois você pode colocar ela dentro do vidro Dentro do frasco que você for utilizar E está pronto Esse processo de você deixar ele guardado dentro do armário 3 dias aberto, 3 dias fechado 3 dias fechado, 3 dias aberto e 3 dias fechado É pra ajudar a macerar melhor a essência junto com o álcool e a água E dá um melhor resultado pra você Você pode também adicionar anilina comestível da cor de sua preferência Na sua mistura Como eu vou fazer a conta Nesse caso essa anilina aqui em pó Ela é muito concentrada Então tem que tomar muito cuidado com a quantidade que eu pego Porque senão vai ficar muito escuro E a intenção não é essa Eu quero deixar ele assim Tipo um violeta Mas um violeta clarinho Porque como a minha essência é de lavanda Eu queria dar uma corzinha assim Mais com lavanda nela E ficou assim Dessa cor aqui Procure não colocar muito corante Pro palito depois não absorver a coloração e ficar azulado Então tá bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau